Agora, nós vamos trazer pra você o balanço do fim de semana do 18º BPM, com destaque para o caso de um homem encontrado morto na cidade de Santo Antônio dos Lopes. O homem foi encontrado com marcas de espancamento na região da cabeça. Provavelmente, esse homem foi morto a pauladas. Vamos acompanhar as informações. Muito bem, você que está acompanhando o Balanço Geral, presidente Dutra, uma ótima tarde, nossa equipe de reportagem aqui no 18º Batalhão de Polícia Militar, pra trazer, buscando, na verdade, as informações dos fatos ocorridos, com o qual a polícia sempre, né, em presidente Dutra, nos repassa essas informações. A gente conversa agora com o Tenente Silas, falando pra gente, Tenente, desses últimos acontecidos no final de semana, tanto em presidente Dutra, como na região central do estado. Tivemos algumas ocorrências durante este final de semana. Nós tivemos um homicídio na cidade de Tumtum, onde o indivíduo ali foi encontrado dentro do seu veículo com diversas perfurações de arma de fogo, né. A polícia militar foi acionada, fez o isolamento ali do local e fez o acionamento da polícia civil pra que fossem realizadas as perícias necessárias tentassem resolver o caso, né, tentarem identificar ali se deixaram algum vestígio, algo que pudesse chegar aos autores do crime. Nós também tivemos algumas apreensões durante este final de semana, tivemos a recuperação de dois veículos com restrição de roubo furto e outro veículo que apresentava adulterações, né. Os dois veículos com restrição de roubo furto foram frutos de abordagens. Durante as abordagens realizadas, a polícia militar realiza a consulta das placas, dos números de chassi e durante essa consulta a guarnição verificou que aqueles veículos ali teriam sido fruto de roubo, né. Eles tinham restrições de roubo furto, então ali de pronto foram conduzidos para a delegacia de polícia civil pra que fossem posteriormente devolvidos aos proprietários de direito, né. E a pessoa ali que estava de posse do veículo com restrição de roubo furto também foram presas, conduzidas para a delegacia. Que aí vai ser avaliado se elas foram os responsáveis pelo furto, né, pelo crime, ou então se eles incorreram em outro crime, que é o crime de receptação. Por isso a gente sempre reforça, deixar o alerta, antes de adquirir um veículo, faça ali uma busca na procedência, pode até mesmo procurar a polícia militar e pedir que consultem aquele veículo para que saiba que se ele realmente é um veículo que tem uma procedência legal, não tem nenhuma restrição de roubo furto. Tivemos também agora o acionamento da equipe da polícia militar de Santo Antônio dos Lopes que teriam ali encontrado um corpo, né. A polícia se deslocou até o local, fez o isolamento, ainda estão sendo colhidas informações, mas as informações prévias que nós temos é que no local, no terreno onde foi encontrado o corpo, estava lá o corpo, a motocicleta da vítima, e teria ali alguns pedaços de madeira, pedras com resquícios de sangue que possivelmente foram utilizados para o homicídio, né. Ele foi ali golpeado com esses objetos contundentes e veio a óbito. O local foi isolado, a polícia civil também foi acionada para que se deslocasse até o local, fizesse ali as perícias necessárias, né. Acionasse também a polícia científica, o IML, para que fizesse ali as perícias necessárias para saber se realmente foram aqueles objetos que causaram o óbito, se tem algum vestígio que possa chegar aos autores do crime. Presidente, essa semana, a semana que acontece o carnaval, o presidente Dutra em especial só vai ter o encontro dos blocos na sexta-feira. Dentro do calendário, sábado, domingo, segundo e terço, não haverá carnaval. Mesmo assim, a polícia militar, homens do 18º Batalhão em especial, nas outras 15 cidades que compõem o batalhão, estão todos preparados já para esse período de carnaval? Exatamente. Aqui em Presidente Dutra nós não temos ali uma expressividade nos eventos de carnaval, mas mesmo assim nós teremos o reforço aqui na cidade de Presidente Dutra, e durante esse período do carnaval, que vai ali de 10 a 13, terá um reforço de todo o efetivo, né. Durante esse período a polícia militar não tem ninguém de férias, apenas algumas excepcionalidades que estarão afastadas, mas o nosso efetivo vai estar 100% nas ruas, dando reforço, as escalas vão estar reforçadas, tanto aqui na sede, quanto nos 15 municípios que compreendem o 18º Batalhão. Nós vamos, os planejamentos já estão sendo traçados, para que a gente dê o reforço necessário em todos os eventos, nas cidades que têm os carnavais mais intensos, a Prefeitura já informou quais são as festas e onde terão, e o nosso planejamento ali vai ser de dar o melhor reforço possível, o melhor apoio, para que as pessoas possam ter ali um período de festas tranquilo. Queremos agradecer as informações do Tenente Silas, aqui, direto, obrigado Tenente, direto do 18º Batalhão, e a gente volta para os estúdios da TV Cidade, Canal 7, com você, Léo Souza. Muito obrigado, Paulo André, pelas informações, parabéns aí ao 18º BPM pelo trabalho que vem fazendo na nossa região.